Salut à tous et soyez les bienvenus à l'univers avec Elisa. Hoje é dia de você falar que as coisas são chatas, que você não aguenta mais expressar o famoso ennui en français. Eu vou te ensinar tudo isso, então pega o seu caderno, anota e é claro, o mais importante é não esqueça que anotar não é o suficiente pra você aprender. Você precisa colocar isso em ação, você precisa colocar isso em movimento, senão você não vai lembrar das coisas. Mas vem comigo, eu vou te ensinar expressões úteis, como falar que uma coisa é chata e tudo isso. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos fazer o seguinte, já deixa aqui o seu curtir no canal, já se inscreva no canal pra você não perder absolutamente nada e ative o sininho. Primeira coisa, como fala que uma coisa é chata? Você pode falar de uma forma bem grosseira, sechão, 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 né? Cuidado que pra não falar sechão, se você abrir mais esse som, fica é cachorro, aí não faz sentido. Mas sechão com a-n-t, aí você vai falar com o som de batata quente, se você não sabe do que eu tô falando, vai ver os meus vídeos sobre pronúncia, os meus vídeos sobre a matemática das letras, só digitar na lupinha matemática das letras que você vai achar. E cuidado, então, de abrir bem a boca pra fazer chão, chão, sechão, sechão. Então lembra que isso é grosseiro. Se você quer falar que uma coisa é chata, mas não quer ser tão grosseiro, como é que você vai fazer? Vai encarnar a francesidade em você. E aí vai falar Ennuyant é tedioso, é chato, mas é tedioso, ok? Então a gente tem sechão e se ennuyant. Vamos descobrir mais algumas expressões e algumas formas de você expressar que você tá sentindo isso? Então vamos lá! Olha, ainda se você acha uma coisa ennuyeuse, ou ainda, quando você fala se é ennuyant, ou ainda você pode falar também se é ennuyeu, ennuyeu, tá? Você pode dizer que uma coisa é ennuyeu ou ennuyeuse, dependendo se é feminino ou masculino. Mas você pode falar também Quel ennui! Quel ennui! Quel ennui! Esse quel, que seria qual em português, na verdade aqui, mostra que eu estou aumentando essa sensação. Quel ennui! Quel ennui! Agora, se uma coisa simplesmente não é interessante, você pode simplesmente dizer Lembre também, que como é um adjetivo, a gente tá falando aqui de adjetivos, você pode colocar no feminino, masculino, plural, etc. Eu sei que você quer ser ainda mais grosseiro ou grosseira, porque isso tá dentro de você, né? Vai falar sério. Ou então você quer encarnar aquele bem, aquele francês, aquela francesa bem grosseirona. Aí você vai falar assim Que que isso quer dizer? Como eu tô me enchendo o saco! Que que eu já me enxergo! E ainda tem uma outra expressão que eu, Elisa, nunca uso, mas você pode ouvir por aí. Que é Se você não soubesse, a Elisa não tivesse te explicado isso e alguém chegasse pra você e falasse Aí você ia traduzir literalmente e ia falar Hein? Barba? La barba. Pois é, a barba. Mas na verdade isso significa que a coisa é chata demais. Que saco! Que chato! Olha a barba! Olha a barba! Finalmente, se você quer simplesmente falar que você está se enchendo, que você não tem nada pra fazer, que você está entediado ou entediada, você pode falar, por exemplo, Ce travail m'ennui Ce travail m'ennui Cette vidéo m'ennui Espero que você não fale isso! Cette vidéo m'ennui Ou ainda Je m'embête Je m'embête Ou seja, você não tem nada legal pra fazer Je m'embête Ou c'est chiant, como a gente já falou E pra terminar, o famoso Je m'emmerde Je m'emmerde Você vê que os franceses gostam muito dessa palavra E eles transformam até em Je m'emmerde Se fosse um verbo Eu estou me emmerdando Je m'emmerde Que significa Tô entediado E alors, espero que você tenha gostado desse vídeo Que você tenha aprendido alguma coisa E eu espero que não tenha sido Chiant, ennuyant, ennuyeux, enmerdant, etc Não esquece, deixa aqui embaixo nos comentários Qual dessas expressões você ainda não conhecia E vamos colocar o seu francês en action Merci beaucoup E à la prochaine Tchau, tchau